Rapaz, eu vou contar a história do comecinho e o fim, é que é um filme. Minha residência é nas margens. Eu sei que eu tô no lugar errado. Agora eu sei, antes eu não sabia. São Paulo, tu és bacana. Tens emprego, cultura e a mãe Joana. Recebes o branco, o preto, o sacana. Mas és bem melhor pra aquele que tem grana. Poxa, quando nós mudamos pra aqui o negócio era feio. Tinha muito lixo por aí quando nós chegou aqui. Aí era tudo mato, meu marido mais o marido dela, caiu aí, limpou tudo. O destino da gente sabe o que é? É voltar pra Bahia. Eu não tô falando. Venho levando a vida no fio da navalha. Parece mandingo uma coisa que espalha. Parece que um trem vem bufando por trás Mas, meu amigo, eu digo, o que eu não consigo é me ver caído. É perder a mão, não, não. Nada que justifique eu ter um xilique, eu ficar sem pique, ou vira ladrão. Não, não. Pois, lá no fundo algo me diz Que serei feliz, ou bem feliz Eu achei que melhorou, 100% as coisas que melhorou. O que deu e o certo é isso daqui. É que a gente ama a nossa represa. Nós queremos ver ela limpa. É uma água cristalina que nós queremos ver dela. Será que só 50 pessoas vai poluir essa represa sozinha? Eu acho que o São Paulo todo polui ela. Eu acho que a gente vai ver ela limpa. Eu acho que o São Paulo todo tem um xilique, eu quero ver ela limpa. É isso daqui a gente vai ver. É isso daqui a gente vai casar com um xilique. É isso daqui a gente vai ver a minha xilique. Eu acho que a gente vai ver. Obrigado.